Os computadores, os celulares, estão fazendo com que nós nos... Fala, meu amor. Você quer falar aqui? Já caiu, presta picanha? Para o presidente do Paraguai entender, eu durante a minha campanha, eu dizia que o povo brasileiro ia voltar a comer carne. E que o povo brasileiro ia voltar a comer picanha. Mas, olha, cadê esse garoto? Ele pode ficar certo que quando o pai dele comprar a primeira picanha, ele vai ter que me ligar e falar, ô Lula, eu estou comendo a primeira picanha, porque vai baixar o preço da carne nesse país. Megão, picanha na promoção, 49,90. Deixa eu te ensinar uma coisa. Você vai olhar o lado dela aqui, não tem gordura. Então isso aqui, para ter gosto de picanha, é só você comprar um temperinho. Entendeu? É baratinho. 75 reais. Você começa a brincar de fazer picanha com essa daqui, ó. Já tem uma gordurinha maior, e aí ela já foi para 107 reais. Quer dizer, pouca diferença, mas tem menos carne aqui, né? Aqui é mais leve. E é isso aí. Agora eu vou te mostrar a picanha de verdade, meu amigo. Olha a grossura da gordura aqui, ó. Tem mais gordura do que... E isso aqui é picanha, ó. Duzentos e cinquenta reais. Fala aí qual você prefere, promoção ou para a mocinha? Fala aí. Fala aí.